Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata, esse é o nosso amigo Cerebrou e juntos nós vamos falar para vocês sobre evidências evolutivas. Você sabe qual é a diferença entre analogia e homologia? Essas expressões aparecem muito em questões de vestibulares, de Enem, e às vezes causam uma certa confusão na hora que a gente está estudando. Então se você tem essa curiosidade e quer aprender o significado dessas expressões, curte esse vídeo, se inscreve aqui se ainda não for inscrito e vem para a definição de hoje. Estou de volta pessoal e vamos hoje para a definição de dois conceitos muito importantes da evolução que às vezes causam confusão. Então, pegue o seu caderninho aí e tome nota. Primeiro vamos falar da homologia, também conhecida como evolução divergente. O que quer dizer isso? Elas são provenientes do mesmo ancestral, ou seja, compartilham um ancestral comum. Nesse caso, a origem embrionária é semelhante, ou seja, durante a formação do indivíduo, porém pode ou não desempenhar a mesma função. Quando desempenha a mesma função, de exemplo, nós temos aqui nadadeiras de baleias e golfinhos, tem a mesma função. Mas podem ter funções diferentes, lembrando que a origem embrionária é semelhante. E nesse caso nós temos asas de morcegos, braços humanos e asas de aves. Não tem a mesma função nesses três grupos, mas a sua origem embrionária é semelhante. Agora vamos à analogia, também chamada de evolução convergente. O que quer dizer evolução convergente? Ao contrário da divergente, não existe ancestral comum, não compartilham o mesmo ancestral. Porém, desempenham aqui as mesmas funções. E as origens de desenvolvimento embrionária também são diferentes. E de exemplos são as asas de aves e as asas de insetos. Origem diferente, não tem nada a ver um grupo com o outro, não tem nenhuma relação de parentesco, não tem ancestral comum. Porém, as asas das aves e as asas dos insetos têm a mesma função, que é voar. Deu para entender, gente? Espero que sim. Aproveita aí, ó, dá um print na tela. Enquanto tá dando o print, depois já clica no joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha aí com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus professores. Bons estudos e até a próxima aula! FIUQUESAL FIUQUESAL